Mais uma polêmica à vista aqui na Assembleia Legislativa. Agora com relação à questão do duodécimo. A deputada estadual Janaína Riva defende aumento do valor do duodécimo. Já o deputado estadual Wilson Santos pensa ao contrário. Acha que deve até diminuir o duodécimo que hoje é repassado para a Assembleia Legislativa. Por que o senhor tem essa posição já definida, hein, deputado? Nós estamos entrando numa era de economia. Uma era de gastos com responsabilidade. A Assembleia Legislativa está localizada apenas num quarteirão de Cuiabá. Ela não é como o Tribunal de Justiça, como o Ministério Público, que estão aí em dezenas e dezenas de comarcas. Eu tenho certeza absoluta que a Assembleia Legislativa não precisa de aumentar nenhum centavo. Pelo contrário, tenho feito todos os anos uma emenda para reduzir o duodécimo da Assembleia e do Tribunal de Contas. Porque estão instalados unicamente na capital, cada um no seu quarteirão. Não aumentou o número de deputados, não aumentou o número de conselheiros do Tribunal de Contas. E eu tenho absoluta certeza que pode, sim, reduzir de 20% a 30% os duodécimos, tanto da Assembleia quanto do Tribunal de Contas. O tempo não é de gastança, é tempo de juízo com o dinheiro público. Deputado, o governador eleito Mauro Mendes não fala em aumentar, pensa até em diminuir. O senhor acha que vai ter muita polêmica, confrontos de opiniões de agora em diante, pensando na questão do duodécimo? Eu acho que vai ter, sim, muito confronto, muita polêmica. Mas pede que o juízo e que a responsabilidade prevaleçam. É tempo de economia, é tempo de corte. Não é possível um Estado que gasta 98% de tudo que arrecada para si próprio e para o cidadão. A educação que é ofertada ao cidadão é de qualidade? A saúde é satisfatória? A segurança está ao nível de exigência do cidadão? É preciso ter juízo. Nós temos que cortar mesmo, não é só na carne não, no osso se for necessário. Nesse caso, o senhor concorda com as primeiras medidas que foram anunciadas pelo governador eleito? Concordo com a grande maioria das medidas anunciadas pelo governador eleito e terá aqui, no tocante a essas medidas, o meu apoio.